Olá, eu sou o Bruno Dias. Eu sou o Luiz, do canal Hero Mania. E o que a gente tá fazendo aqui, Bruno? Nós estamos aqui na estreia do Inside DC. Toda segunda-feira, vamos comentar os episódios dos heróis da Warner que você viu ontem no Domingo Heróico. Flash, Supergirl, Arrow e DC Legends, que vai estrear nesse domingo. A gente vai estar aqui comentando os episódios. Então, é claro que vão ter spoilers, cara. Não deixem a gente depois nos comentários, beleza? Então, assiste o vídeo. Vai estar muito legal, cara. Tem notícia do crossover, tem muita coisa, entendeu? Vamos falar de Flash, Supergirl, Arrow, tudo o que você quer saber, suas dúvidas, curiosidades e o crossover, o grande crossover. O Flash virou Arrow, o Arrow virou Flash. Como assim, cara? Vai ser o melhor crossover ever. E vamos começar com o nosso velocista Barry Allen, o cara que mais bagunça as linhas do tempo. O cara que destrói tudo. Mas, por exemplo, Luiz, como que estava o final da quarta temporada de Flash? Então, o final da quarta temporada acabou com ele derrotando o Devol, né? Ele conseguiu destruir o satélite lá, pegou o corpo do Rafa de volta, beleza. E aí, no final, a gente teve aquela coisa do satélite explodindo, né? Que foi a herança do Devol para a cidade, digamos assim. E no momento que o Barry, junto com o seu time heróico, foi salvar a cidade, que ele foi socar o satélite, a surpresa é um outro velocista lá do lado. Misterioso. Misterioso até então. Misterioso, é. E aí, na última cena do episódio, chega lá na casa dele, a surpresa. O cara recebeu a filha do nada. Tá lá, vivendo, comemorando a vitória e tal, e chega a filha adulta em casa. E nesse ponto que realmente começa o primeiro episódio da quinta temporada de Flash. A chegada da Nora Allen, a filha do futuro do Barry com a Islai Fest. E aquela coisa meio de família ali, tipo, que susto, caramba. Mas foi uma surpresa muito agradável, uma personagem muito carismática, que eu acho que vai agregar muito ao panteão de personagens das séries da Warner e do próprio Flash. E ela vai ser um ponto muito importante para a construção dessa temporada, né? Porque a gente veio vendo ela desde a temporada passada, desde a temporada passada, né? No crossover, que ela apareceu no casamento do Barry. Aí depois em alguns episódios, nas pós-créditos ali. Então ela tá nessa história já faz um tempo. E agora ela vai entrar como efetiva mesmo, né? Ela já mostrou a missão dela, que ela veio para tentar impedir o desaparecimento do pai dela no futuro. Que ela mostrou que cresceu sem o Bergo e tudo mais. E agora vai esperar para ver, cara, o que ela vai aprontar aí. E a própria Nora, ela meio que se identifica com uma personagem chamada XX. XX. XX, que é uma personagem que existe nos quadrinhos, mas ela é uma personagem da Legião dos Super-Heroes. Sim. E que realmente a Nora, como ela está inserida na série, ela não existe nos quadrinhos. É como se fosse uma junção de pequenas personagens, outros velocistas, ou outras referências de filhos, ou do Ali, ou do Barry. Juntos criaram a Nora Allen. É, eles pegam como principais referências a Dawn Allen, que é filha do Barry Allen nos quadrinhos mesmo, né? E como identidade de velocista, como um nome mesmo, até um pouquinho da personalidade, eles trazem a Jenny Ognitz, que é a XS, legítima nos quadrinhos. E que é, na verdade, neta do Barry no futuro e que pertence à Legião dos Super-Heroes. Sim, e a atriz que faz a Nora, a Jessica Parker Kennedy, gostei muito dela. Interagiu muito bem com a Iris, com o Barry, e passou realmente aquela coisa de filha, que a gente descobre que ela nunca conheceu o próprio Barry. Que o Barry ainda está sumido no futuro por mais de 25 anos, aquele plot que ainda está vindo desde a primeira temporada, que o Barry sumiu na crise futura. O desaparecimento do Flash, né? E ele está desaparecido ainda no futuro por 25 anos, então isso é muito bonito. Eu acho que foi um episódio muito família. Foi, e também uma coisa importante pra gente ressaltar é o apego que ela tem com o Barry, né? Porque ela não conheceu o Barry. Ela veio do futuro, ela estudou o Museu do Flash e tal. Ela, ao invés de ter o Barry como pai, ela tem como um ídolo. E a Iris, que ela cresceu, ela não deu muita bola, né? Ela falou, ah, quando ela ia voltar pro futuro, que ela mesma sabia que não ia voltar porque aquilo era armado. Ela nem quis ir lá se despedir dela, porque ela cresceu, com ela não dá... Então é uma curiosidade pra gente ver aí nos próximos episódios, qual foi a relação que ela tem com a Iris. Que, pela essa primeira interação, pareceu não ser uma coisa muito boa. Talvez no futuro ela e a Iris realmente não teve uma relação boa mesmo. É, uma coisa que pode ter acontecido também, é uma possibilidade aqui, jogada no ar. É, em 2024, na terceira temporada, quando o Barry ganjou pra lá, a gente viu que ele tava muito abalado. Ele entrou em depressão, basicamente, porque não teve a Iris do lado dele, que era o amor da vida dele. Então, aí, do mesmo jeito que o Barry teve aquele problema de depressão e tal, por ter perdido a Iris, ela também, por ter perdido o Barry, vira uma pessoa mais amargurada, que acaba exigindo muito da filha. E por isso que não tem essa relação tão boa entre elas. E eu gostei muito do próprio Greg Gustin, tipo, até que o Greg Gustin tem aquela imagem meio jovial, bem de jovem mesmo, com uma garota, assim, de pai e filha, mas mesmo, tipo, quase que seja uma idade muito próxima. É, é verdade. Mas mesmo assim, ele passou uma coisa muito fraterna e muito doce pra ela, realmente, se importando o que é realmente a filha dela. Eu acho que essa química já bateu no primeiro episódio. Eu acho que pode ser, vai virar uma relação muito boa e uma personagem que eu tô querendo muito ver com o que ela vai se envolver na temporada. Sim, também, é o próprio começo dessa relação, né? Que ele ficou meio recluso ali, porque ele tem aquele trauma da vida dele de não, de ter perdido tudo por causa das viagens do tempo. Ele até sinta isso. E aquilo causou medo nele, dele perder o crescimento da filha dele, dele não ter, como é que eu vou dizer assim, cara? Não, não ter, realmente, ter dado uma própria vida pra ela mesmo, como de pai e filho, uma educação, ou pra afeto e amor mesmo. É, ele ficou, antes dele descobrir que ela, que ele desapareceu no futuro, né? Ele ficou com medo de perder tudo que ele teria com ela pela frente, né? Do mesmo jeito que ele perdeu com os pais dele. Sim. E aí, depois que ele descobriu que ele já não teve nada, aí ele ficou mais tranquilo. Porque, realmente, ele não teve pai, assim, ele não teve a presídia do pai dele. Isso, e nem da mãe. E aí, no momento que ele descobriu que ele não ia ter isso, porque ele não ia voltar, aí ele falou, então vamos tentar fazer alguma coisa. Ele já ficou mais tranquilo em relação a ela e agora vamos tentar construir isso aí. Porque a gente já não tem mesmo, né, o que eu estou fazendo aqui. Mas, assim, por exemplo, o episódio começa com o monólogo clássico que a gente sempre vê em todos os episódios, que é do Barry, que é do Flash, mas feito pela Nora. Isso já mostra o peso que a Nora vai ter na temporada. Sim, então, uma curiosidade aqui. Nas últimas 24 horas da série, né, porque começou ligado com a quarta temporada, o Barry conseguiu estragar os três trajes que ele usou ao longo da série. No final da quarta temporada, na luta lá no satélite e tal, queimou o traje mais legal, na minha opinião, que é da quarta temporada. Que traje é muito bonito, cara. E aí, ele já não tinha mais traje. Tinha o da primeira e da segunda. E aí, da primeira luta que ele foi usar o da primeira, rasgou o traje também. Aí foi usar o da segunda e da terceira, rasgou também. Aí já não tinha mais traje. E aí, a Nora traz a surpresa. Traz o anel do Museu do Flash do futuro. O Museu do Flash, que é um ícone da mitologia do Flash clássico, assim, dos quadrinhos. Acho que foi a primeira vez que foi mencionada na série, o Museu do Flash. É, o Museu do Flash. A gente teve algumas aparições ali, quando o Barry vai viajar no tempo, que ele aparece naquelas brechas, tem uma... Uma visão do Museu do Flash. É, então. Que fosse um grande herói. Mas, e ela traz um anel, e o anel, ela abre, aquela coisa clássica do anel do Flash, que é abrir e ter um uniforme. Sim. E vemos o novo uniforme do Flash. E uma curiosidade, a própria Nora cita que quem criou o uniforme não foi o Cisco. O Cisco fica meio mordido que quem criou o uniforme foi o Ryan Choi. E no final aparece o vilão da temporada. Mas o vilão famoso da galeria dos mesmos do Flash, o Cicada, é um vilão que ele tem, tipo, como se fosse uma daga em forma do próprio raio do Flash, mas ele suga a força vital de Meta-Humanos. Sim. É, nos quadrinhos ele suga, o objetivo dele é sugar a energia vital de todas as pessoas que o Flash já salvou. Ele é meio obcecado pelo Flash, tem um aceito anti-Flash e tal. Só que na série agora tem essa questão dos Meta-Humanos, né? Ele até fala que quer que todos os Meta-Humanos morram e tal, nessa última cena. E ele mata o Meta-Humanos, que é o impulso, né? O que você é? O que você quer? Para todos vocês morreram. Mas também a gente tem mais uma série nossa, do Domingo Heróico, que também realmente voltou muito forte, que foi Supergirl. Supergirl, cara. Voltou, a gente teve a introdução do vilão, né? O Agente da Liberdade. E, inclusive, a gente estava conversando agora. O Agente da Liberdade, nos quadrinhos, ele é um herói, né? Ele não tem essa posição de vilão. E agora na série vai ter toda essa coisa do ódio, onde ele é alienígena e tal. É mais usar o Agente da Liberdade como uma inversão dos valores americanos, né? Sim. Então, é um símbolo que a própria série da Supergirl está fazendo em relação a toda essa questão de imigração e questão social americana. E nós temos a Kera, né? Que, tipo, finalmente se tornou realmente... Se desenvolveu muito bem como personagem. E, tipo, ela está muito segura e onipresente, como o próprio Primo é. É, então. E ela deixou ali os limites de National City, né? Nas outras temporadas, a gente vê ela só só falar. Agora a gente vê ela na Rússia, no mundo todo. Mas, como você falou, ela está quase 100% desenvolvida, né? Porque a gente viu até uma certa ignorância dela nesse episódio. O John ali avisando para ela, ó, tem uma ameaça anti-alínea em Jovemino. Vai dar merda, está acontecendo. E ela, não. Tudo bem, sem problema. Não é nada sério, não. De boa. Não, mas isso realmente é uma coisa que todos os super-heróis meio que passam numa etapa, que há sempre a... O excesso de confiança. O excesso de confiança. Isso é uma questão que sempre é trabalhada no super-herói, principalmente os super-heróis muito poderosos. Sim. Mas a gente começa a ver também a própria irmã da Cara, tendo a liderança da Dio. Sim, ela é diretora agora da Dio. E isso realmente... E você vê isso... O próprio Jimmy também, tudo numa... É. Todos os personagens estão muito mais maduros agora. Sim, eles estão evoluindo, tanto como personalidade, né? Como na vida mesmo, tomando outras posições. A própria Cara agora vai... A gente viu desde o começo da série ela tendo a Cat Grant como uma referência pra ela. Ela era a aprendiz. A Cat Grant era a líder. E agora ela tem um aprendiz dela, né? Que é a Nia. A Nia, ó. A Nia chegando quase como se fosse a própria quebra chegando na primeira temporada do Supergirl, como é a era. E tem essa comparação mesmo com o próprio que a gente tava falando de mestre, aprendiz, que eu tava falando de Flash. É um outro tema recorrente agora em Supergirl também. Sim, a Cara agora vai ensinar ela a ser uma repórter e tal. E futuramente a Nia vai ter poderes, né? Ela vai desenvolver esses poderes e tal. E talvez a Cara participe disso também. Que é chamada... A personagem chama Dream. Isso, a Dream. Vai ser chamada Dream. Então é uma coisa, uma expectativa que realmente ela vai ter... Porque ela é uma alienígena, a Nia. Sim. Então é uma expectativa que realmente ela vai virar uma heroína também. E as ameaças desse episódio, quais foram? As ameaças, nós tivemos aquele casal que foi atrás da Cara, né? Na verdade eles queriam roubar alguma coisa lá de dentro pro Agente da Liberdade, né? Sim. E aí a Cara foi lá e teve a surpresa. Eles jogaram a gema dela, jogaram... Colocaram a gema no pé, jogaram ela pela janela e tal, ela foi pegar a surpresa. E também tivemos já evidente essa ameaça do Agente da Liberdade, né? Que na verdade ficava sempre nas sombras. Sim. No final a gente vê, pô, é o Agente da Liberdade. Outra coisa também que realmente a gente descobre, que é revelado ao mundo que a presidente dos Estados Unidos, que é interpretada pela Linda Carter, que já foi a Maravilha, Sim. Ela é uma alienígena. É, cara. O mundo inteiro sabe disso. O cara pegou pesado. Então em Supergirl a gente vai ter toda essa questão de como a Terra e os seres humanos estão sendo influenciados na adaptação de todas as culturas alienígenas chegando na Terra, a favor da assimilação e receber esses seres, esses alienígenas, ou não. E a Supergirl, no meio do caminho, porque a Supergirl, ela ao mesmo tempo, que nem é uma Terra que é uma kryptoniana. É, ela é uma alienígena. Uma alienígena, mas com um coração humano, né? É, que nem o próprio... não lembro qual o Aline que falou isso no episódio. Ele falou que pra ela é mais fácil ser aceita porque ela parece um ser humano. É. Ele fala, pra você é fácil falar que você é igual a um ser humano. Agora, pra gente é difícil aqui. Porque você tem alguns alienígenas que tem outros tipos de fisionomia. Sim, exatamente. Mas eu gostei muito e no final do episódio a gente tem mais um Cliff Ranger, um ponto que já vi que é do final da terceira temporada, que é a Supergirl, a cara maligna, a Supergirl russa. Nós não sabemos se ela é má ainda, né? A gente sabe que nessa temporada vai ter referências àquele arco entre a força e o martelo do Superman. Sim, que é uma das melhores histórias do Super-Homem. Então, a gente sabe que vai ter referências a isso. E pelo fato dela ter caído na Rússia e também da gente não saber o que ela é de fato, né? Como ela foi criada, só vai ser revelado ainda. A gente ainda não sabe se ela é má. Sim, a gente sabe que apareceu no final da terceira temporada uma outra cara adulta e meio... quase como se fosse um clone. dentro do universo Supergirl, Super-Homem. Sim. Então, a gente sempre sabe que tudo está envolvido com os Luthor. É, e também a Lena, ao longo dessas temporadas que ela apareceu, ela tenta esconder o lado do Luthor dela, né? Ela tenta falar, não, eu sou boa e tal, tudo que eu faço é por bem. Mas ela é uma Luthor, cara. Não tem jeito. Citar o nome lá, entendeu? E até foi, já foi anunciado que vão introduzir na série, finalmente, Lex Luthor. Vão. Então, nessa temporada ainda temos outro membro da filme Luthor, o Lex Luthor. Então, realmente isso é uma coisa pra gente ficar de olho em Supergirl. Mas agora que a gente pode ir pra onde? Onde que mais a gente tem aqui? A gente tem a série que começou tudo. Começou esse universo. Então, a mãe de todas. Steve Amell, Oliver Queen, Arrow. Mano do céu. O que foi esse episódio, cara? Foi um episódio, tipo, muito duro, assim. Achei muito... Sofrido pro Oliver, né? O Oliver ali, realmente, no final da última temporada, ele se entregou, ele foi preso. Então, a gente tem o Oliver Queen preso junto com vários vilões que ele realmente colocou na prisão ou ele enfrentou em outros momentos, como... Temos a volta, desde a segunda temporada, do Tigre, a gente sabe, que fez parte do Esquadrão Suicida, do Arrowverse. Temos outros personagens como Komodo, que já apareceu na série. E o Brick, que é feito até pelo Vini Jones. Mas o que você achou, Luiz? O que eu achei? Eu achei que foi um episódio muito bem escrito, cara. Como você falou, eles transmitiram muito bem essa dureza, esse sofrimento que o Oliver passou, né? Porque ele se entregou no final da sexta temporada porque ele não tinha mais opção. Ele tinha que pegar o Dias e ele não conseguia. Ele já tinha perdido todo o time dele. O Dias conseguiu destruir tudo que ele tinha. Não tinha mais ninguém. Nem a Feliz estava do lado dele. Ele até disse que ia voltar ao básico, né? E ele não tinha mais o que fazer. Então, ele acabou se entregando até para poupar os outros vigilantes de serem presos. Ele falou, me prende só eu e deixa eles viverem a vida deles. É, porque o Oliver sempre teve essa coisa que foi ele que começou tudo, né? Ele sempre, todo mundo, assim, dentro da série do Arrow, todo mundo orbita dentro do Arrow. Então, ele realmente carrega todo mundo nas costas meio que moralmente. Ele realmente sabe que todo mundo virou vigilante porque ele foi o primeiro vigilante. Sim. E ele está carregando todo esse peso agora na prisão, né? A gente viu logo na primeira cena ele tendo aquele pesadelo horrível do Dias em linha Yu, matando a Feliz, que provavelmente ia perseguir o William também, né? O que a gente considera que foi quase mais que um presságio do Oliver do que um sonho, porque a gente vê a Feliz sendo atacada pelo Dias depois no episódio. E depois a gente vê que realmente teve um negócio em Liu no final do episódio. É, então. Mas também a gente está falando, o episódio da estreia da temporada de Arrow começa cinco meses após o último episódio da última temporada. Sim. Onde estão os outros personagens? Como estão? Então, a gente tem primeiro ali o grande parceiro do Oliver, que é o John Devil, né? Que está desde o começo com ele, que agora é agente da Argus. Ele trabalha com a Argus agora, né? A gente viu também a Feliz, que é a outra grande parceira dele que está escondida para o Dias não pegar ela. O Dias acabou achando depois. Mas ela estava com aquele disfarce, trabalhando numa cafeteria, pintou cabelo, colocou pice e tal. Estava difícil a vida para ela. Estava tendo que... É, uma vida mais mundana, mais simples, né? É, e além disso, além dessa coisa da mundanidade, de ela ter deixado tudo aquela coisa de vigilante e tal, ela estava com a grande responsabilidade que era cuidar do William, né? Ela não estava só por ela mesma. Então, ela estava numa situação realmente muito difícil ali. E também temos o Wild Dog, né? Ele realmente foi um personagem que cresceu bastante desde que foi introduzido na série. Sim, então, ele foi introduzido ali como um cara revoltado que queria fazer alguma coisa para acabar com a violência da cidade. E ao longo da série ele foi se mostrando ali como uma espécie de anti-herói, né? Ele age mais de acordo com os próprios valores dele do que com o que ele acha certo e errado. A gente viu até que ele foi o único no episódio que estava dando um apoio ali no meio da polícia, essas coisas de Neze e tal, para o novo arqueiro que apareceu, que a gente ainda não sabe quem é, hein? Paralelamente com todas as cenas do Oliver na prisão, a gente vê uma história de um garoto indo para algum lugar, muito provavelmente para a ilha, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. A gente pensa até que essa cena está acontecendo paralelamente com a história que a gente está vendo do Oliver. É, porque na série a gente tem a tradição muito grande dos flashbacks, né? Até a quinta temporada era como se a gente tivesse a série do Arrow, que a gente assistia, e um spin-off do que aconteceu nos cinco anos antes dele virar o Arqueiro Verde. E essas cenas sempre eram conectadas com o que estava acontecendo no momento, né? E na sexta temporada eu senti muito falta disso, porque era uma coisa que eu achava muito importante na série. E a gente teve agora, só que de um jeito diferente, né? A gente tem a cena lá de um garoto, a gente não sabia quem até então, pedindo para um cara no barco, no meio da tempestade, chuva, acabando o mundo e tal, levar ele para a ilha de Lianhu, que é o pior lugar do mundo. O que o moleque iria fazer lá? Oferece até mais de 100 mil para levar. E aí, a gente tem essas cenas, não sabia quem era do futuro até então. Até que nessa última cena, esse garoto encontra o Roy Harper do futuro. E faz tempo que o Roy não aparece na série. Ele apareceu, acho que no episódio 14, 15 da temporada passada, né? Sim. Então, aí a gente viu a volta dele, só que ele estava lá com a roupa toda rasgada, a gente não sabia o que tinha acontecido, velho já, mostrando que era o futuro. E o garoto revela que é o William, num momento muito próximo ali, que é no presente, no caso, a Felicity entrega para ele aquele pedaço de uma ponta de flecha que o Oliver encontra na primeira temporada em Lianhu, né? Aí a Felicity entrega aquilo para ele, é um símbolo de reconexão. E na cena do futuro, a gente vê o William, revelado já, mostrando essa pedra para o Roy Harper, dizendo que é o filho do Oliver Queen. E a gente fala assim, será que o Arquírio Misterioso que a gente está vendo na série agora é o William do futuro? Então, cara, tudo está indicando que sim, né? A série do Arrow, a gente tem várias coisas. Por exemplo, a gente viu que o William foi para a Lianhu, que foi o mesmo lugar que o Oliver treinou, basicamente, né? Aprendeu todas as habilidades dele, e o William foi para lá atrás dele também. A gente tem o momento ali, né, daquele arqueiro, o que ele está vivendo. A gente tem na última cena da série, ele num lugar muito parecido com o que o Oliver começou, fazendo as flechas dele ali, o caderninho também, que era muito importante para o Oliver. E realmente existe, nos quadrinhos, um filho do Oliver Queen virou o Arqueiro Verde, e o filho que por muito tempo virou o Arqueiro Verde oficial mesmo, da cronologia. Meu pai é o Oliver Queen. O William? Mas, o que a gente vai ver é, essas três séries juntas, e o crossover desse ano, a gente viu já algumas fotos, assim, por exemplo, o grande destaque do crossover vai ser a introdução da personagem Batwoman. Sim. Que vai ser interpretada pela Ruby Rose. O que você acha, realmente, a primeira personagem desse universo, do universo Arrowverse, relacionada realmente forte mesmo com o universo do Batman? Então, era uma coisa que os fãs queriam muito, né? A gente teve várias referências já, a Gotham e a Supergirl, o próprio Oliver Queen já citou o Bruce Wayne já. Então, era uma coisa que os fãs esperavam muito. A gente já tinha visto o Superman, que chegou no ano passado, né? E agora, mano, tipo... Mas outras coisas importantes desse crossover que estão surgindo, ou é, por exemplo, sei uma foto que a gente está vendo aqui agora, que é, por exemplo, vai surgir o Flash dos 90? Como assim, cara? Mano, eles estão querendo deixar a gente doido, não é possível. Porque, primeiro, eles mostram a troca que vai ter do Stephen Amell com o Great Gusey, né? O Stephen Amell de Flash e o Great Gusey de Arrow. Então, isso, por si só, já é, mano... Já é um destaque. Já é o maior formativo ever, assim. Quantas teorias já tem pra gente criar sobre isso? E agora, eles trazerem o traje clássico do Barry Allen, da série de 1990, que, na série, pra quem não acompanhou, não sabe, enfim... Tinha uma série do Flash, em 1990, na qual o John Wesley Shipp, que interpretou o Harry Allen, interpreta o J. Gary, que hoje em dia é na série... Era o Barry Allen. Era o Barry Allen. Na verdade, era o Barry Allen original. Foi a primeira reputação do Flash... No audiovisual. No audiovisual. Foi a primeira. Então, será que eles vão entrar... Nessa terra... Vai existir uma terra paralela só do Flash de 1990? Então, pode ser que eles tragam uma outra versão, né? Como o crossover é Elseworlds, é baseado nesses quadrinhos que trazem várias histórias alternativas que não necessariamente estão ligadas à história original, a gente tem essa mesma coisa. A terra paralela do Flash de 1990, que não tem ligação nenhuma com a gente que a gente vê hoje em dia, mas que vai aparecer, entendeu? Mas, voltando a essa coisa de terra paralela, você acha, por exemplo, a Batwoman, ela é da terra do Arrow e do Flash, ou você acha que ela vai ser de uma terra paralela? Pode... Ó, possibilidade aqui. Teoria, vai. Ela é da Terra 3 e o J. Gary que tá treinando ela. É, é uma coisa muito diferente, eu acho, para fazer para o grande público. Sim. Eu acho que a Batwoman vai ser a grande aposta das séries da DC para o ano que vem. Talvez eles criem uma terra só para ela. Uma terra... É, tipo... É, porque assim, você viu... A gente tem outras fotos também do crossover que mostra os heróis dentro da fazenda de Smallville, do Clark Kent. Sim. A gente vai ter isso. Então, isso pode indicar que o crossover vai acontecer na terra da Supergirl, né? Também vemos também o super-homem com o uniforme negro dele. Então, a coisa que a gente estava... O uniforme de Renascimento. Será que ele vai morrer na Supergirl e no crossover para usar esse uniforme, ou é apenas um uniforme de um super-homem maligno? Então, tem outras fotos também do Superman com um livro negro, assim, com traje negro, com um livro, basicamente, soltando um feitiço lá. Entendeu? Então... Não, é uma coisa criptomiana. É, e no livro, outra coisa. Tem os códigos que o Barry desenhou quando saiu no Speed Force. Caramba, isso aí é uma coisa que a gente fez ver. Então, o crossover vai chegar em dezembro aqui na Warner Channel. E, Luiz, eu recomendo também... A gente sempre tem aqui o quadrinho da semana. Você que também assiste as séries de super-hóis da Warner. Se você quer entrar nesse universo da DC, que é tão incrível, tão fantástico, e você saber até de coisas antes, ou começar a fazer teorias. O quadrinho da semana que eu recomendo chama-se Alienígena Americano, que o episódio de Supergirl dessa semana chama-se Alienígena Americano, que é uma referência. É um quadrinho que já saiu aqui no Brasil, que conta várias histórias do super-homem antes de ele virar o super-homem. Ele meio mundano, com quase aquela relação que eu estou falando, ele é mais humano ou ele é mais creptomiano? Sim. Então, o quadrinho da semana que a gente recomenda é Alienígena Americano. Luiz, muito obrigado. Ah, a gente vai estar aqui agora toda semana. Então, o recado que eu tenho é assim, você vai assistir as séries da Warner, na quinta e no domingo, e segunda você vai vir aqui no canal assistir os nossos comentários. E comentar com a gente também aqui embaixo. Escreve aí o que você achou, cara. O que você achou e suas perguntas e suas teorias e o que você quer que a gente fale aqui no Inside DC. Até logo. Valeu, gente. Até a próxima.